Outra coisa muito importante pra gente saber sobre bebês intersexo é a lei 12.662 de 2012, que é uma lei que normatiza o registro civil dos bebês intersexo. Você sabia que tem mais de 14 países que bebês intersexo são registrados como intersexo, nem como macho, nem como fêmea, ou seja, nem como masculino, nem como feminino. É respeitado realmente a condição biológica e o sexo desse bebê. Isso não quer dizer que ele não seja menino ou menina. Isso é uma outra questão. A gente está falando da questão do sexo biológico. Então, meu filho Jacob, quando ele nasceu, na época, era 2016, já existia a lei de 2012. Mas ele ficou sem certidão de nascimento, porque a maternidade não conhecia essa lei. não sabia como fazer o preenchimento correto da declaração de nascido vivo. Então, eles não me entregaram o documento e eu fiquei meses com o Jacob sem certidão de nascimento, sem cartão SUS, sem convênio médico e eu sem auxílio maternidade. Mas depois, nós descobrimos que tem essa lei e muitos promotores de infância e juventude, muitos advogados, quase ninguém conhecia essa lei. Ela prevê que quando nasce um bebê que tem uma genitália diferenciada do que os médicos estão acostumados, tem que preencher no item sexo, assim como qualquer outros campos da DNV, quando não se sabe uma informação correta, tem um item que chama ignorado, que é ignorar aquela informação. E na DNV tem a possibilidade de ignorar o sexo. Então, quando o médico não conseguiu definir aquela genitália masculina ou feminina, porque se trata de um bebê intersexo, no Brasil, os bebês intersexo, eles têm o sexo ignorado na DNV. Com o documento da declaração de nascido vivo com sexo ignorado, os pais podem ir no cartório e conseguem emitir a certidão de nascimento de seus filhos e aí sai o nome da criança sem o sexo descrito no campo. Aqui no meu livro, na página 80, eu coloco um pouco dessa questão da documentação dos bebês intersexo e da lei.